A chuva começou logo que os bombeiros chegaram ao local. Por volta de 8 da manhã, as buscas recomeçaram. Com as chuvas, o volume de água na cachoeira aumentou. Veja a diferença de como está hoje com essas imagens feitas pela polícia na segunda-feira. A partir de segunda-feira, começou a chover muito nas cabeceiras, provavelmente, e aí a quantidade de água é muito maior, que está dificultando e causando até um risco maior para a nossa equipe. O Parque Ecológico do Santuário, na Estrada de Balbina, funciona há 20 anos. Esta é a primeira vez que alguém morre no local. Todas as trilhas são sinalizadas. Os pontos mais perigosos, como a margem da cachoeira, possuem avisos e até correntes delimitando a área de risco. Segundo os bombeiros, Michele caiu daquele ponto ali. No domingo, o volume de água era bem menor. E por isso, ela achou que poderia chegar ao local, mesmo com avisos e uma corrente para restringir o acesso. Segundo a amiga que a acompanhava, Michele queria registrar uma selfie com aquela santa ao fundo, mas se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 18 metros. Nesse local que a gente está tentando descer, através de uma descida vertical, usando rapel, usando uma multiplicação de força e tentando acessar esta caverna, para verificar se realmente o que a gente achou que aquilo é algo mais macio, uma consistência mais macia, seja o corpo da senhora Michele. Michele, do Santos da Costa, tinha 30 anos. Natural do Rio de Janeiro, a contadora trabalhava em uma petroleira no Amazonas. Segundo relatos da amiga polícia, elas haviam passado o último fim de semana em Presidente Figueiredo. Na hora de voltar, a vítima resolveu passar na cachoeira para fazer uma selfie. Ela deixou de forma muito clara que ela correu riscos além do necessário, que existia placas informando que era uma área de risco, existia até lá uma corrente, e mesmo assim, visando tirar uma foto mais bonita, né? Eu acho que a jovem priorizou a questão da foto, da imagem, e correu esse risco e veio até esse fim trágico. Ao todo, 10 pessoas trabalham no resgate. Além de mergulhadores de Manaus, pelo menos 5 guarda-vidas de Presidente Figueiredo ajudam nas buscas que seguem pelo quarto dia, sem conseguir retirar o corpo da área. A nossa dificuldade é em relação que a correnteza bate em cima e joga para fora. Se a gente entrar, não tem como a gente sair. Então tem que ser no tato.